É isso aí galera, tamo de volta e vamo lá, a gente tem que encontrar a Fete no telhado Acho que é desse prédio aqui já Caramba, esse poder é bom porque ele sobe muito rápido Porque eu acho que esse pode ser o cara que tava no ônibus com você Aquele de quem eu peguei os poderes de fumaça Você diz aquele grande e suado Hank? Sim, e se ele escapou da torre da Agostinha, ele pode me ajudar a descobrir como invadir Por que você não vem me ajudar? Não, não, aquele cara é um problema Acho que vou só sentar e assistir os fogos Nelson, olha, se cuida Eu não confio no caipira careca Claro, mas eu não sou exatamente indefeso, sacou? Além do mais, temos algo em comum Nenhum amor pela Agostinha É, boa sorte Ih, helicóptero Será que dá pra eu acertar daqui? Acho que não Porque tá tudo caindo, né Eu gastei à toa Drenar vídeo Eu tenho que chegar mais perto Só que eles estão muito perto Eu tava pensando em usar o poder de Neon Mas não vai dar certo Pra poder atingir eles, eu tenho que estar lá Eu vou por aquele prédio ali do lado Dá pra subir mais Aí, agora é bem possível Eu não tô conseguindo dar um dano Nenhum único dano Então vambora, né Tem que chegar na frente pra poder dar dano Nunca vi isso Cadê? Aqui O meu teleguiado não tá indo Aí Um já foi O outro já foi E agora vamos falar com o cara Não, eu não perdi ele Só tô mantendo a distância De propósito? Ele praticamente voa Você também Com três poderes Caramba, o cara tá fugindo Agora tem mais dois helicópteros Será que eu vou dar conta? Os helicópteros estão indo atrás dele Vamos lá Eles estão por aqui ainda Vou tentar derrubar o helicóptero E aí depois eu continuo a perseguição Foi Ah, ele usa a antena também Aí tem outro helicóptero atrás de mim Que viagem É tipo Eu tenho que matar os caras, né O que é que tá atirando em mim? Ainda tô cinza Ah, o helicóptero aqui Eu acho que a dica é detonar primeiro os helicópteros E esperar pra ver o que que rola Nossa Ué, não morre não? Foi? Cadê ele? Não Eu tenho que ficar protegido Pronto Dois já foram Deixa eu drenar isso aqui Sempre que eu venho em um helicóptero eu vou parar e vou esperar E agora? Agora não é só o helicóptero, né? Agora são esses camaradas aqui Tem mais um, tem mais um Não se esconde não, amigo Você vai morrer de qualquer jeito Investiga o relatório Tá, o relatório tem outro lugar Deixa eu neutralizar esse camarada Dá um pulo aqui E subir Esse poder é bacana porque ele sobe rápido, né? Vamos drenar aqui Eu já tava quase no máximo Nem precisava drenar, mas Seguro morreu de velho, né, galera? É, aqui é Hank, espera Eu não vou machucar você Eu só preciso do seu Ah, esquece Já tem mais Tá, Hank, você tá fugindo pra onde? Tem que ir atrás dele, né? Até o cara resolver o colador Não, eu fui pro lado errado Esse cara não fica parado, né? É pra perseguir Esse aqui é o melhor poder, né? Dá pra se acalmar Eu só quero falar Não tenho nada pra falar contigo Que cara chato, velho Bora seguir, né? Tem que seguir Ele subiu Ah, é Ele tem aquele poder que sobe No negócio de arma Ih, ouvi um helicóptero ali Jogou fora esse celular aí, amigo Já era O bicho deve ter colocado Um localizador aí Você não aguentou um soco Hank? Como Como achou esse número? Tá na lista Desculpa, eu não sou de surpresa Mas eu sei que não tinha como conversar com você Se não se acalmasse Tá mais calmo? Eu juro, cara Quando eu botar as mãos em você Eu digo pra você depois Não, não, espera Tô calmo Tem certeza? Pra mim até agora Era só correr atrás Gritar e espancar Eu vou derrubar o Agostini Mas eu preciso da sua ajuda pra isso Eu podia me candidatar pra algo assim Ótimo Então a gente Espera aí Os caras do seu pedra Eu senti isso mesmo Tem alguma coisa acontecendo Eu vou lá Vem te aviso Beleza, galera Mais uma missão concluída No próximo a gente volta com muito mais Até lá Valeu Tchau